Vamos lá, vai. 10 horas da noite, vou sair fora. Amanhã, não demore, é o sistema que eu gosto, ré. Eu tô em cima, com oito mano envolvido e três mina. A firma trabalha, correria, adianto, irmão. O lugar certo é um banco, Bradesco, HSBC ou Itaú. Tudo no esquema, eu vou. 15 pra 6 da manhã, já tô alerta. As mina no esquema também já tão esperta. Deixar uma mensagem no meu celular, tudo em código pra não atrapalhar. Saí de manhã cedo sem chamar atenção. Cheguei no local cumprimentando os irmão. Tomei um café e fumei um pra relaxar. Fiquei com os mano, esperando a hora H. Os mano nos colete, a prova de bale. Eu meti uma touca preta, escondendo o ar cara. Saímos da sua em direção à zona norte. Direto pra Guilherme e Cote. A cada avenida um sinal de tortura. Toda hora vejo várias viaturas. Um GTI azul com cinco mano, é suspeito. Assim eu vejo os mano, eu tô no moza preto. Puta que pariu, os homens tão do outro lado. Se vir na nossa agora, vai ficar embaçado. Cheio de flagrante, armado até os dentes. A gente segue em frente. Liguei meu mano, que tava do meu lado. Que tava tudo bem que os homens tinham vazado. Instinto sempre alerta, é o certo. É sempre bom tá esperto. God damn. Sala de palmas. O padrão não pode vacilar. O cara chegou em... Fui and AC sensation. Fui and Apt in Hope. Fui. 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 Fui.